Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 5 de dezembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Olá, querido peixes! Hoje, a mensagem do cosmos nos revela uma energia vibrante e transformadora em sua vida. Vismumbra-se um tempo de clareza e segurança, representado pela carta 6 de paus e pela página de espadas ao contrário. Embora a mudança possa criar resistência, especialmente para empatas como você, a chave é entrar em sintonia com sua intuição e seu eu superior para orientar esse processo de transição. No âmbito dos relacionamentos, vislumbra-se a chegada de colaborações e conexões significativas, sua família de alma. Porém, é essencial que você se alinhe com o seu verdadeiro eu para atrair relacionamentos positivos e evitar energias negativas. Comparar-se com os outros ou mergulhar no drama pode desviá-lo do caminho, então concentre-se no que lhe traz alegria e o apoia. A cura interna e a liberação de feridas passadas são cruciais neste momento. Respire através das emoções, libere a energia estagnada e conecte-se com o seu eu superior para obter orientação. Reconhecer e curar as feridas da infância permitirá que você mantenha clareza e se concentre em sua verdadeira essência. A manifestação e a lei da atração desempenham um papel vital em sua jornada. Direcione sua atenção e pensamentos para o que deseja alcançar, visualizando-o como já alcançado. Evite focar na falta, pois a energia que você envia ao universo é um reflexo direto do que você receberá. Enfatiza-se a importância da ação inspirada diante da ansiedade ou preocupação. Sua felicidade e alegria o levarão ao seu propósito. Fique atento às suas curiosidades e alegrias, pois são elas que o guiarão para novas oportunidades e comércios. Ouça, siga e haja de acordo com a voz do seu espírito interior. Hoje, os astros indicam esta semana cheia de energia para os nativos de peixes. A lua em virgem e o sol em sagitário despertam o seu lado mais eficiente, incentivando-o a permanecer ativo e focado nas suas responsabilidades. A conexão harmoniosa entre Mercúrio e Saturno dá a você um senso de propósito ao se conectar com sua comunidade. Este período é propício para estabelecer limites saudáveis tanto com conhecidos quanto com seus dispositivos eletrônicos, permitindo que você se concentre no que realmente importa. A medida que a tarde avança e Kiron entra em cena, é hora de lembrar que você merece amor e mimos. Permita-se entregar-se a algo luxuoso que eleva seu bem-estar emocional. Seja o primeiro a tomar as iniciativas e você será o primeiro a receber os créditos. Apenas tome um pouco de cuidado para não se esforçar demais ou pressionar com força em certas questões de menor relevância. Não machuque os outros deixando escapar algo que eles não gostam. Eles podem irritá-lo involuntariamente sem perceber que estão realmente fazendo isso. Faça o que fizer, um fundo a paixão. Você tende a analisar demais as coisas quando deveria seguir sua intuição. Você sabe em seu coração como proceder e como tratar as pessoas ao seu redor. Não tente forçar a situação ou manipulá-la para algo que ela não é. Este é um dia maravilhoso. Você tem a chance de se compartilhar com outras pessoas. Receba o amor e a compreensão que você merece. Vênus entra hoje no seu setor do espírito e da mente superior, querido peixes, apoiando você por mais de três semanas. Até 29 de dezembro, você achará que expressar ou demonstrar seus sentimentos é mais natural e direto. Você pode buscar mais emoção ou variedade em sua vida social ou amorosa ou em seus prazeres e passatempos. Aprender e expandir sua mente também são atraentes, e você gravita em torno de pessoas e situações que lhe dão uma perspectiva nova e interessante. Pode haver entusiasmo, motivação e possivelmente até amor relacionado ao aprendizado ou às atividades online. Você pode passar mais tempo aprendendo e compartilhando ideias. Hoje, você traz mais positividade e cordialidade às suas comunicações, trabalho, rotinas ou responsabilidades. É natural que você abandone agendas pessoais e pequenas diferenças de pontos de vista, o que ajuda a impulsionar suas interações. Resumindo, peixes, o cosmos incentiva você a abraçar a transformação, focar em relacionamentos autênticos, curar-se por dentro e permitir que a alegria e a inspiração o guiem para novas experiências e conquistas. Confie no processo, pois cada final é o início de algo novo em seu caminho cósmico. Continue brilhando! Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, a rainha de copas. Dois de copas, base energética hoje destaca uma conexão especial e harmoniosa em seus relacionamentos. Pode haver reconciliação ou uma reaproximação significativa, superando diferenças passadas. Essa energia positiva é a base do seu dia. O mundo, influência dominante à presença dos arcanos maiores o mundo indica que hoje você experimentará mudanças significativas e positivas. Essas mudanças trarão paz e alegria à sua vida amorosa. É um dia favorável para deixar para trás hábitos ou atitudes que não têm favorecido a sua conexão. Rainha de copas. Sua energia rainha de copas sugere que é um bom momento para refletir sobre suas emoções e expressá-las abertamente. Embora você seja intuitivo, hoje é enfatizada a importância de comunicar seus sentimentos para fortalecer ainda mais seus relacionamentos. Rainha de paus, influência externa existe a presença de uma figura enérgica e invejosa em seu ambiente. Essa pessoa, possivelmente Ares, Leão ou Sagitário, pode estar procurando se destacar e fofocar. É fundamental estar atento a possíveis influências negativas e proteger sua energia. Sete de espadas. Desafio a carta alerta para a possibilidade de engano ou agendas ocultas. Esteja alerta para possíveis situações enganosas e evite a confiança cega. A transparência e a comunicação honesta são fundamentais para superar quaisquer desafios que possam surgir hoje. Hoje se apresenta como um dia de mudanças positivas nos seus relacionamentos, com uma energia harmoniosa que favorece a reconciliação. Porém, você deve estar atento às influências invejosas e manter a clareza em suas interações. A comunicação aberta e expressão de seus sentimentos fortalecerão suas conexões. Fique atento a possíveis enganos, confie na sua intuição e deixe a energia positiva do dia guiar suas decisões. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 5 de dezembro são 21, 13, 45, 16, 28, 33. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Neste momento, a energia cósmica sugere que você reflita sobre a importância das pessoas ao seu redor, peixes. De acordo com a sabedoria antiga, você se torna a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo, um princípio que ressoará em você quando Mercúrio em Capricórnio faz sestil com Saturno em seu signo. Se você deseja ser levado a sério em sua vida profissional, é fundamental alinhar-se com pessoas comprometidas e focadas. Este é o momento perfeito para manifestar novas ideias que possam melhorar sua situação financeira. Certifique-se de reservar um tempo para relaxar também. Se as preocupações com dinheiro estão tomando conta de você, é hora de deixar suas preocupações de lado e olhar para frente, não para trás. Quanto mais você permanecer positivo e ver as coisas de uma forma otimista, melhor se sentirá no geral e mais coisas boas virão para você. As oportunidades de manifestação são altas agora, então confie em si mesmo e deixe o universo saber o que você precisa. Amor diário. Vá em frente em um dia cheio de energia positiva, peixes. O astuto Mercúrio, nosso mensageiro cósmico da mente e da comunicação, sorri e insistiu ao poderoso Saturno, o planeta da força e da permanência, atualmente orbitando sua primeira casa solar de identidade signo do zodíaco. Este aspecto o ajudará a ser mais realista e prático em quaisquer planos que você tenha com seu ente querido. Seu julgamento será sólido, suas habilidades de pensamento crítico serão pronunciadas e seu senso de responsabilidade também aumentará neste momento. É uma boa ideia revisar a documentação em conjunto ou ler atentamente os detalhes de qualquer contrato que você deva assinar. Você está disposto a fazer o trabalho necessário que um relacionamento exige para realmente prosperar e ter sucesso? A lua está em virgem e na sua sétima casa. Muitas vezes, as pessoas desejam que os relacionamentos sejam fáceis e tranquilos, sem realmente terem a disposição de fazer qualquer esforço real para fazer as coisas funcionarem. Sua vida romântica, assim como qualquer outra área de sua vida, exige que você dedique seu tempo, energia e amor a ela. É a forma como você interage com seu parceiro no dia a dia que estabelece o caráter de longo prazo de sua parceria com ele. Este é um ótimo momento para refletir se você pode se dedicar mais às práticas que lhe permitem ter um relacionamento gratificante e feliz. No trabalho. O dia vai melhorar à medida que avança. As decepções que você viveu nos últimos dias chegarão ao fim e você poderá respirar um ar fresco de otimismo. Seus superiores podem até recompensá-lo por sua capacidade consistente de resolver bem os problemas. E este é um bom momento para transmitir seu ponto de vista a qualquer pessoa, desde a alta administração até os subordinados de nível mais baixo. Quão disciplinado você é na maneira como realiza seu trabalho? Você consegue manter o foco necessário para cuidar e gerenciar todos os detalhes que precisam ser atendidos? Todas essas são perguntas que você deve fazer hoje, já que a lua está em virgem e na sua sétima casa de trabalho e rotina diária. Observe sua relação com esses aspectos do seu trabalho. Observe se um de seus hábitos é adiar as coisas até que elas se acumulem e você acabe ficando para trás e se sentindo sobrecarregado. Se isso for verdade, crie uma programação e listas para você mesmo que o ajudarão a ficar por dentro de tudo. Saúde. O dia é mais adequado para uma mudança completa no seu regime de saúde e condicionamento físico. É provável que você inicie uma nova rotina de exercícios ou outras atividades físicas hoje. Você sentirá uma onda de entusiasmo para cuidar especialmente de sua saúde. No entanto, você precisa perceber que sua mente está intimamente ligada à sua saúde física e uma não melhorará sem uma melhoria correspondente na outra. Este é um dia para focar na sua espiritualidade e no crescimento interior, peixes. A energia da lua em conjunção com Júpiter fornecerá inspiração e a intuição de que você precisa para entrar em contato com o seu eu superior. Reserve algum tempo para meditar, registrar um diário ou conectar-se com a natureza. Leve um pedaço de pedra da lua com você para ajudá-lo a explorar sua intuição e sabedoria espiritual. Quanto à alimentação, considere incorporar mais ervas e temperos em sua dieta por suas propriedades curativas. Família e amigos O estresse externo do trabalho e de outras facetas da vida afetará o status do seu relacionamento agora. Se você se lembrar da importância dos relacionamentos e da necessidade de manter sua carreira e vida familiar estritamente separadas, poderá facilmente enfrentar essa tempestade. Seu parceiro vai apoiá-lo muito hoje, mesmo que demore muito tempo até que você perceba seu valor. Você estará muito, muito ocupado hoje, embora fosse ótimo dizer que isso inclui alguns maravilhosos rolos românticos no feno. Não é exatamente para onde as estrelas estão apontando. Então você também pode arregaçar as mangas e ir para trabalho antes de se preocupar em tirar a blusa completamente. O sol primordial entrou recentemente em sua décima casa de objetivos e ambições profissionais e, enquanto estiver aqui, concentrará sua atenção na maior parte do tempo no trabalho. Embora isso não signifique que você não receberá nada durante esse período, significa que sua atenção estará amplamente ocupada com o trabalho. Compatibilidade No trabalho escorpião Apaixonado capricórnio Consorte sagitário Sua cor da sorte hoje Turquesa Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas Odia Catração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!